De volta com Diversidade, vamos aprender mais sobre música clássica com Vladimir Silva. Hoje ele fala sobre a abertura, introdução instrumental a uma peça coral ou dramática. Com vocês, um toque de classe. A abertura é uma peça instrumental que serve de introdução a uma ópera, oratório ou obra teatral. Até o final do século XVII, estes preâmbulos não tinham forma fixa. Tratava-se de peças breves, destinadas a suscitar a atenção do ouvinte. Marcando desta forma o início da representação. Um dos exemplos óperísticos mais antigos é a tocata que inicia o Orfeu, de Cláudio Monteverdi. No século XVII, além dos prelúdios óperísticos, geralmente designados por sinfonias, desenvolveu-se também a chamada abertura cansona, da ópera veneziana. Com uma sessão lenta em compasso binário e uma sessão rápida em compasso ternário, que se converteu posteriormente no modelo da abertura francesa. A abertura clássica responde às necessidades surgidas na França ao longo do século XVIII. Naquela época, esperava-se que a abertura apresentasse um vínculo temático com a ópera ou a sua primeira cena. Em geral, estas aberturas apresentam a mesma forma da sonata. Na abertura da ópera O Rapto do Serralho, por exemplo, Mozart ainda segue claramente o esquema da sinfonia da ópera italiana. Já as aberturas de Beethoven para Fidelio, apresentam uma intensa ligação com o conteúdo da ópera. As aberturas Leonora 1, 2 e 3 descrevem momentos ambientais da ópera e o ponto culminante, o som dos trompetes, assinalando a chegada do governador. o som dos trombיות, assinalando aiggling da moradia o som dos tromb schauen deb exemple. As aberturas fortes por são as aberturas que deste dia o som dos trombosi É interessante notar que o nome Leonor havia sido escolhido por Beethoven para a sua única ópera, cuja personagem principal foi assim batizada. Contudo, jamais pôde ser usado, pois já havia uma ópera homônima composta por um outro compositor. Por isso, a ópera de Beethoven acabou sendo chamada Fidelio. Beethoven compôs as três aberturas, Leonor, para Fidelio, inclusive quando a ópera estreou em Viena, foi com a abertura Leonor nº 2 que o compositor a iniciou. A abertura final de Fidelio seria composta apenas em 1814, quando, depois de diversos retoques, Beethoven chegou à versão definitiva de toda a ópera. A abertura final de Fidelio é o que 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 é acessado de compor aberturas logo após Guillaume Tell em 1829, as aberturas do século XIX assumiram formas desenvolvidas há muito tempo, desde a ópera bufa italiana. A primeira abertura de ópera profissional de Rossini, La Cambiale di Matrimonio, de 1810, ignorou a forma sonata estrita, empregando uma grande abertura, uma lenta introdução, o primeiro tema principal e uma extensa ponte para o segundo tema principal, além de um crescendo e uma sessão de encerramento. O nosso Toque de Classe fica por aqui, até a próxima edição. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti